Oi pessoal, eu me chamo Oliver. Galera, Netflix lançou um clipe para uma nova música da série Rebelde. O nome da música é Sempre Rebeldes. E nesse vídeo eu estarei reagindo a esse clipe. A música é uma forma de ajudar na divulgação da segunda temporada da série. A série vai estrear, galera, no dia 27 de julho, pelo que eu estou vendo aqui. Então eu estarei reagindo a esse clipe. Eu estou muito curioso e muito ansioso para ver. Vamos lá conferir o que eles prepararam. Eu peço vocês para deixar o like de vocês. E eu convido você que não está inscrito no meu canal a se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, certo? Vamos lá para esse clipe de Sempre Rebeldes. Vamos lá. E essas roupas? Tão estranhos. Será que a diretora é sempre Rebeldes? Eles estão parecendo robôs. É como se eles estivessem bastante conectados. É como se eles estivessem bastante conectados. Ai, a música é muito linda. Aqui, aí. Uau! Olha! Uau! Estão colocando terror. Gente! Ai, que lindo! E essa fila? Gente, mas eles estão lindos! Caraca! Olha os looks! Nossa, gente, eles estão com visuais bem diferentes. Mulher, pelo amor de Deus! Olha os looks! Uau! Gente, que uma! O Clip não poderia ter feito isso com a gente. Deixou um gostinho de quero mais aqui. O clipe começou com uma vibe bem futurística. Depois, eles estavam bem alienados. Bem conectados, né? E do meio pro final, eles já estavam curtindo, dançando a música. E sendo Rebeldes, né? Eu achei o clipe muito incrível. A história tá muito massa. Deixou um gostinho de quero mais, né? Eu peço vocês pra eu deixar o like de vocês. Convido você que não está inscrito no meu canal. A se inscrever e ativar o sininho. Pra não perder nenhum conteúdo. Deixem nos comentários, gente, o que é que vocês acharam desse clipe. Até o próximo vídeo. Até logo!